Senhor Presidente do exercício, deputado Estênio Rezende, senhor secretário e deputado Carlinhos Florencio, que representa e representa muito bem ali a região de Bacabal, senhores deputados e deputadas presentes em plenário, galeria, imprensa, eu quero, nesta tarde, ressaltar a presença dos vereadores, dos democratas, vereadores de Açailândia, vereador Zelito e vereador Evandro, de Açailândia, acompanhado pelo presidente do partido, Sibito, que está aqui também, de Açailândia, Elisil, conhecido como Sibito ali naquela cidade, presidente dos democratas. Também não poderia deixar de resistir a presença do vereador Luciano Duitinga e do vice-prefeito daquela cidade de Itinga do Maranhão, Mano, do Leocádio. Boa tarde a todos. Eu gostaria de me pronunciar nesta tarde apenas para relatar a inauguração de uma ampliação e reforma da Escola de Ensino Médio ali de Amarante do Maranhão, que foi realizada no sábado pela manhã, em torno das 10 horas, começamos ali aquela solenidade. Tivemos o prazer e a honra de participar daquela inauguração, uma inauguração realizada pelo governo do Estado, portanto, capitaneada pelo secretário de Estado da Educação secretário Felipe Camarão e pelo secretário Cleiton Noleto, que fez aquela reforma. Um colégio tradicional, onde a maioria das pessoas daquela cidade que fizeram o segundo grau, fizeram naquele colégio, um colégio com muitos anos de existência, e que presta ali um grande serviço ao povo daquela sociedade, daquela comunidade, em Amarante do Maranhão. Ficou acontento essa ampliação e reforma e ficou também muito contente, muito alegre, muito feliz toda a comunidade educacional ali de Amarante. A sociedade agradeceu com uma satisfação plena pela qualidade daquela reforma. E eu quero dizer, o deputado Marco Aurélio está aqui também, foi uma das pessoas responsáveis, que está aqui também junto conosco, que foi um prazer e uma honra ter participado daquele momento histórico. Há mais de 20 anos não tinha havido nenhuma reforma importante naquele colégio e houve, como muito bem disse o deputado professor Marco Aurélio, que na realidade houve uma reforma ampla, estreita e profunda daquelas dependências. E eu, pessoalmente, fiquei muito feliz com isso. Minha sogra foi professora naquela instituição de ensino e nós temos o meu cunhado, que é médico, e outros da família, que são médicos, formando de outro, todos foram alunos daquela instituição de ensino e todos nós estamos muito contentes com aquela reforma. Na oportunidade também se fez uma visita ao complexo, a um complexo que está sendo construído ali em Amarante, um complexo com a construção de um ginásio, de uma praça e de uma biblioteca. Dois complexos só estão sendo construídos no Maranhão. O governo do Estado está fazendo, um em Amarante e o outro em Julesboa. E nós agradecemos ao governador Flávio Dino por isso, por compreender essas necessidades dessas duas cidades e fazer obras estruturantes importantes para o povo daquela região. Ainda, e muito importante, no momento da inauguração dessa ampliação e reforma desse colégio de ensino médio em Amarante, o senhor secretário de infraestrutura do doutor Cleito Noleto, ele anunciou ao povo daquela cidade, da sociedade daquela cidade, o início das obras da construção da rodovia que liga Amarante a Cite Novo, que deverá acontecer. A licitação está fechando, está terminando em fase final, já está na abertura de preços, para a tomada de preços, que vai ser agora no próximo dia 19, e que até maio se dará ali a ordem de serviço para se iniciar a construção daquela estrada tão importante para o povo daquela região. Eu quero deixar essa mensagem nesta tarde, dizer que é muito importante para a ligação de Amarante, de Buritirana, senhora Dola Roque, ali, até de Imperatriz, a ligação para São Luís, via Amarante, via Grajaú, deste trecho de estrada, são 42 quilômetros, que realmente traz muitos problemas para o povo daquela região, e que já houve a decisão política, já houve, os meandres técnicos estão avançando, e estamos finalmente terminando a licitação para iniciar aquela obra tão esperada e tão sonhada para o povo daquela região, que é exatamente a estrada que liga Amarante a Sítio Novo. Eram essas minhas considerações, senhor presidente, nesta tarde, e voltaremos mais tarde para falar sobre a cidade de João Lisboa. Obrigado, senhor presidente.